Por o meu, agora santo outra, paciência a Deus. Estava de balada lá pro meu montinho, Saí-me uma rosa, dançando ao caminho. Como é linda, como é formosa, dançando ao caminho. Saí-me uma rosa, dançando ao caminho. Eu dizia, amor, que tinha morrido, Já tinha tirado de ti o sentido. Estava de balada lá pro meu montinho, Saí-me uma rosa, dançando ao caminho. Como é linda, como é formosa, dançando ao caminho. Saí-me uma rosa, dançando ao caminho. Como é linda, como é formosa, dançando ao caminho. Como é linda, como é formosa, dançando ao caminho. Saí-me uma rosa, dançando ao caminho. Saí-me uma rosa, dançando ao caminho. Como é linda, como é formosa, dançando ao caminho. Como é linda, como é formosa, dançando ao caminho. Saí-me uma rosa, dançando ao caminho.